Na manhã de ontem, parte do teto da Escola Estadual Presidente Vargas em Dourados caiu. Isso aconteceu na entrada da unidade escolar. A estrutura desabou de forma superficial. Um estudante foi atingido por resíduos do desabamento, mas apresentou apenas escoriações. A direção da escola acionou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O estudante foi atendido e liberado em seguida. De acordo com o Coordenador Regional de Educação de Dourados, Ney Elias, uma equipe técnica fará análise da situação estrutural naquele setor. Uma equipe da infraestrutura da Secretaria está hoje se dirigindo à escola, nesse período da tarde, para fazer uma avaliação mais precisa de qual foi o impacto dessa queda, desse reboco na estrutura do prédio. A escola possui 30 salas de aulas e tem 3 mil alunos matriculados em um prédio com dois andares e que passou por reforma durante quatro anos. Em julho de 2014, as atividades no local foram restabelecidas. Depois do incidente, as aulas continuarão normalmente e os alunos serão remanejados para outros blocos. Então não haverá nenhum problema com relação às aulas, porque a direção da escola já está atendendo os estudantes em outros ambientes de aprendizagem.